Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Lucas Mioto, designer da Pulse Digital, e hoje eu quero falar com vocês sobre como o design é importante para sua estratégia de marketing digital. O ambiente online é bastante visual, e isso significa que você deve pensar muito bem em como apresenta sua empresa neste ambiente. Sites mal feitos, imagens de baixa qualidade ou fontes inadequadas empobrecem a sua imagem, o que passa a impressão de falta de profissionalismo. Um design bem feito, por outro lado, proporciona um efeito contrário, ele faz com que você transmita confiança e credibilidade, e pode inclusive fazer com que a sua empresa pareça maior. Para que você não cometa o erro de deixar uma má impressão para quem visita o seu site, eu vou trazer nos próximos vídeos algumas dicas para sua empresa se apresentar bem no mercado digital e conquistar clientes. Não deixe de assistir! Um abraço e até o próximo vídeo! Tchau! Tchau! Tchau!